Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula de imunologia e hoje a gente fala sobre a nossa imunidade inata. Bem-vindos! Bom pessoal, então hoje a gente vai ter uma visão geral da nossa imunidade inata. A gente vai falar mais especificamente de imunidade inata nesse vídeo e nos dois próximos, em que a gente fala sobre o sistema do complemento e sobre inflamação antes da gente começar a falar mais especificamente sobre a imunidade adquirida. Então a imunidade inata, você se lembra lá do nosso primeiro vídeo que eu fiz aquela geral do sistema imune, é aquela imunidade que já está pronta antes da gente ser exposto a algum agente externo, a algum micro-organismo, a algum patógeno que entre no nosso organismo. Como é uma resposta que já está pronta, é uma resposta mais rápida, mas nem por isso é uma resposta menos poderosa. A nossa imunidade inata vai reconhecer apenas micro-organismos ou partes deles. A imunidade inata não reconhece, por exemplo, um veneno. Porém, a nossa imunidade inata também pode montar uma resposta às células próprias. Quando eu tenho uma injúria àquela célula, quando eu tenho um dano naquela célula, a minha imunidade inata pode combater aquela célula danificada, evitando que o conteúdo daquela célula extravase e cause problemas ao nosso organismo. Então a nossa imunidade inata é formada por células. Os macrófagos, os neutrófilos, as células NK, as células natural killer. A gente vai ter basófilos, eusinófilos, mastócitos. São todas células que fazem parte da nossa imunidade inata. Mas além de células, a gente vai ter também moléculas, como citocinas, que fazem parte da nossa imunidade inata. Como o sistema do complemento, que é um sistema de proteínas que faz parte da nossa imunidade inata. E a gente vai ter um vídeo específico sobre o complemento. Mas a nossa imunidade inata também é formada pelas barreiras físicas, como a pele, que impedem a entrada de um patógeno, a entrada de um micro-organismo para dentro do nosso corpo. Qualquer patógeno que queira nos atacar, ele tem que passar por essa primeira barreira, que é a barreira epitelial. Isso porque as nossas células epiteliais são células que estão justapostas uma a outra, e isso acaba impedindo que algum corpo estranho penetre através delas. Além disso, a gente tem substâncias que são produzidas pelos nossos epitélios, que ajudam a combater antígenos, como o muco, que vai impedir, vai dificultar ainda mais a penetração de um micro-organismo. A gente vai ter a lágrima e o suor, que ajudam a eliminar micro-organismos. Além disso, as nossas células epiteliais produzem até alguns antibióticos peptídicos, que são substâncias que vão ser bactericidas ou bacteriostáticas, e aí vão ajudar a formar essa primeira barreira à penetração de um antígeno. Falando sobre células, uma das principais células da nossa imunidade inata são os macrófagos, que são células especializadas em fagocitose. Mas não basta fagocitar. O macrófago, além de fagocitar, ele também vai provocar a lise desse micro-organismo que ele fagocitou. Ele vai digerir esse micro-organismo internamente e vai também fazer a apresentação de antígeno. Você lembra que eu falei na última aula, nas duas últimas aulas, que os linfócitos T, para que eles reconheçam o antígeno, eles precisam ser apresentados a esse antígeno. Mais à frente a gente vai ver como que se dá essa apresentação. Mas o macrófago é uma das células especializadas em apresentar antígeno. Além disso, o macrófago, apesar de fazer parte da imunidade inata, ele vai ter um papel fundamental na ativação da imunidade específica. Também vamos ver mais à frente como isso acontece. Por fim, o macrófago também é muito importante no reparo tessidual. O macrófago vai fagocitar células mortas, células danificadas, além de produzir fatores de crescimento que vão reparar aquele tecido que está danificado. O macrófago é produzido na medula óssea e aí quando ele está na circulação, ele se chama monócito. Ele só passa a se chamar macrófago quando ele sai da circulação para o tecido. Outra célula importante da nossa imunidade inata são os neutrófilos. Os neutrófilos têm papel fundamental na inflamação, que nós vamos ver mais à frente. O neutrófilo também é chamado de polimorfo nuclear e é uma célula que tem uma vida muito curta. Ele vive apenas cerca de seis horas. Por isso, a nossa medula óssea precisa o tempo todo estar produzindo novos neutrófilos. Vale lembrar que quando a gente fala no pus, que é aquela secreção esbranquiçada, que é muito característica de processos infecciosos, o pus nada mais é do que um acúmulo de neutrófilos e micro-organismos mortos. Pode ter ali também alguns macrófilos, mas basicamente neutrófilos junto com o patógeno morto. Mas como é que a nossa imunidade inata reconhece um micro-organismo, reconhece um patógeno, reconhece algo que não é próprio para montar a resposta? Você deve se lembrar que na nossa primeira aula eu falei que a imunidade adquirida é uma imunidade específica, que os linfócitos são específicos para um determinado antígeno. Enquanto que a imunidade inata é mais inespecífica. Na verdade, ela não é assim tão inespecífica. Isso porque ela pode não reconhecer antígenos específicos como acontece com a imunidade adquirida. Porém, ela vai reconhecer padrões. E o que são padrões? Padrões são estruturas que se repetem em determinados grupos de micro-organismos. Então, são estruturas características de patógenos microbianos e são estruturas que não existem em células de mamíferos. Então, por exemplo, toda bactéria gram-negativa tem na sua membrana mais externa a presença do lipopolisacarídeo, ou LPS, que é uma estrutura que é característica das bactérias gram-negativas e que não existe nenhuma célula de mamífero, não existe nenhuma célula nossa que possua esse lipopolisacarídeo. Então, a nossa imunidade inata vai ter receptores que reconhecem esse LPS, esse lipopolisacarídeo. Ora, ela não está sendo específica, ou seja, ela não está reconhecendo o antígeno específico de uma bactéria X. Porém, ela está reconhecendo um padrão. Ela está reconhecendo uma estrutura que se repete em todo um grupo de micro-organismos. Toda bactéria gram-negativa tem LPS. Então, toda vez que uma bactéria gram-negativa for exposta ao nosso organismo, a gente tem condições, através de um receptor para esse padrão, de reconhecer essa bactéria como algo que não é próprio do nosso organismo. Outro exemplo, existem vários vírus que possuem um RNA de fita dupla. Nós, mamíferos, nós humanos, não temos RNA de fita dupla. Nosso RNA é de fita simples. Então, a gente pode ter um receptor da imunidade inata que reconheça esse padrão, o padrão RNA de fita dupla, sabendo que é um padrão próprio de micro-organismos patogênicos. Esses padrões são chamados de PAMPs, que são padrões moleculares associados a patógenos, que são padrões que existem em vários patógenos e a nossa imunidade inata, então, reconhece esses padrões. Através de receptores de padrões. A principal classe de receptores de padrão que existem na nossa imunidade inata são os receptores do tipo TOL. Os receptores TOL foram primeiro estudados em moscas, né? E depois descobriu-se que nós, humanos, também possuímos receptores TOL. E aí vão existir vários receptores do tipo TOL diferentes, cada um reconhecendo um tipo de padrão molecular diferente. Então, aqui a gente tem representados alguns receptores, né? Receptores que reconhecem padrões, né? Qual é o receptor TOL? A gente vai ter um receptor de N-formil-metionil, né? A gente tem um receptor scavenger, a gente vai ter o receptor de manose. Todos esses receptores são receptores que vão reconhecer padrões moleculares associados aos patógenos. O receptor de manose, por exemplo. A manose é um açúcar. É um açúcar que está presente em muitos micro-organismos, mas não está presente no nosso organismo. Então, quando esse receptor reconhece uma molécula de manose, ele sabe que está diante de algo que é estranho, de algo que não é próprio. E quem tem esses receptores do tipo TOL? Macrófagos, células dendrídicas, neutrófilos, células epiteliais também vão ter receptores TOL, mas principalmente as células do sistema imune, como os macrófagos e as células dendrídicas. E o que acontece com uma célula quando um receptor TOL é ativado? Essa ativação do receptor TOL vai disparar uma cascata intracelular de proteínas que vai culminar na ativação de uma molécula que se chama MF-K-Beta, que é um fator de transcrição. Esse fator de transcrição é uma molécula que está normalmente inativada ali no citoplasma. Quando chega um determinado sinal que ativa esse fator de transcrição, esse fator migra para o núcleo e ativa lá no núcleo a transcrição de determinados genes que até então se encontravam inativados ou menos ativos. No caso desses receptores TOL, a gente vai ter então a ativação desse MF-K-Beta, que é um fator de transcrição, e esse MF-K-Beta lá no núcleo vai então determinar a ativação de genes que vão comandar a produção de citocinas, de quimiocinas, para que você atraia outras células ali para aquele local, além de outras moléculas. Então você vai ter o começo da montagem de uma resposta àquele patógeno que foi reconhecido ali através do receptor do tipo TOL. Vale citar também que a gente vai ter alguns receptores TOL não só na membrana externa dessas células, mas também dentro da membrana dos fagossomos que existem dentro da célula. Isso porque a gente vai ter receptores TOL que reconhecem, por exemplo, ácidos nucleicos do patógeno, como eu dei o exemplo do RNA de fita dupla, por exemplo. E aí esses ácidos nucleicos só serão expostos depois que esse micro-organismo for fagocitado e for lisado, for quebrado ali dentro da célula. Aí quando esse micro-organismo for quebrado dentro da célula, você vai ter então a exposição desse ácido nucleico e aí você vai ter dentro daquele fagossomo um receptor TOL que vai reconhecer esse ácido nucleico. Talvez você esteja se perguntando por que há necessidade disso, já que aquele vírus, por exemplo, já foi degradado, já foi lisado. Mas a gente sempre tem que lembrar que numa infecção não existe um vírus. Aquele vírus foi lisado, foi degradado, foi morto. Mas podem existir inúmeros outros do lado de fora daquela célula ou infectando outras células. Então de qualquer maneira você ativa uma resposta de forma a combater outros exemplares daquele patógeno. Vale lembrar que muitas vezes o micro-organismo vai ser imune as enzimas que existem dentro dos lisossomos. Quando isso acontece, as células têm que lançar a mão de outro artifício para tentar destruir aquele patógeno. Um dos artifícios é a produção das chamadas espécies reativas de nitrogênio e oxigênio, das quais um dos mais poderosos é o óxido nítrico. Então células como o macrófago, por exemplo, podem produzir óxido nítrico para ajudar a matar aquele micro-organismo que está atacando a célula. E o óxido nítrico é um potente destruidor de micro-organismos. A gente tem falado nessas aulas iniciais um pouco sobre apresentação de antígenos. A gente disse que existem células que vão fagocitar e processar um determinado antígeno para apresentar esse antígeno. A gente falou que os linfócitos T, por exemplo, só reconhecem um antígeno quando são apresentados a ele por uma outra célula. E aí é preciso que você guarde desde já que existem três células que são as principais apresentadoras de antígeno, que são células profissionais em apresentar antígeno. São elas os macrófagos, as células dendrídicas e os linfócitos B. Todas elas, então, são células apresentadoras de antígeno. Sobre as células dendrídicas, as células dendrídicas são células cuja principal função é apresentar antígenos. Isso depois que ela fagocita e processa esse antígeno. As células dendrídicas, elas são encontradas principalmente nos locais mais prováveis de infecção, como nos tecidos periféricos, por exemplo. E uma célula dendrídica jovem, a única coisa que ela sabe fazer é fagocitar. Ela é uma célula especializada em fagocitose. Depois que ela fagocita, aí ela passa, então, por uma mudança. Ela é ativada. E após ativada, ela muda de perfil. Em vez dela ser uma célula basicamente fagocítica, ela passa a ser uma célula apresentadora. Ou seja, ela passa a expressar proteínas cuja função principal é apresentar antígenos. Já que a grande função da célula dendrídica é captar antígenos para depois apresentá-los. Outra célula muito importante da nossa imunidade natal são as células natural killer, ou NK. A célula NK tem como principal função lisar, matar células infectadas, células estressadas ou células tumorais. E a célula NK age de duas maneiras. Ela age da mesma forma que o linfócito T do tipo CD8, o linfócito T citotóxico, que a gente falou lá na primeira aula, induzindo a célula infectada à apoptose. Através da liberação de perforinas e granzimas, que são substâncias que vão induzir aquela célula à apoptose. Mas a célula NK também vai agir ativando macrófagos. Na verdade, a gente diz que a célula NK faz uma troca com o macrófago. Então, olha só, na imagem aqui de baixo. O macrófago, ele fagocitou um micro-organismo. Bom, como que ele fez isso? Ele reconheceu esse patógeno através da ativação de um receptor TOL. Uma das consequências dessa ativação do receptor TOL é a liberação de citocinas, sendo que uma delas é a IL-12. Essa IL-12 vai ativar uma célula NK. A célula NK ativa, então, ela fica pronta para destruir alguma célula infectada que tiver ali por perto. Mas, além disso, essa célula NK, ela vai agir produzindo interferon gama, que é um tipo de citocina. Esse interferon gama, ele vai agir sobre o macrófago. Ele vai capacitar esse macrófago. E esse macrófago, ele vai passar a produzir mais enzimas e mais compostos para destruir aquele patógeno, como, por exemplo, o óxido nítrico. Então, a ação desse interferon gama no macrófago é potencializar a sua função. A sua função de matar o micro-organismo que ele fagocitou. Então, você nota que o macrófago ativa a NK, que, por sua vez, produz uma substância que potencializa a ação do macrófago. Por isso, eu disse que acaba havendo uma troca, né, entre a NK e o macrófago. Aqui na figura de cima, nenhuma novidade, a célula NK reconhecendo uma célula danificada ou uma célula infectada e induzindo, então, essas células à apoptose. Como que a célula NK vai saber, né, que uma determinada célula está infectada ou está estressada e, por isso, ela precisa ser destruída? A célula NK, ela vai interagir com dois receptores na membrana da célula alvo. Um é um receptor ligante de NK, que vai estar expresso na membrana das células de uma maneira geral. Bom, toda vez que a célula NK se ligar ali nesse receptor ligante de NK, ela vai receber um sinal positivo para destruir aquela célula. Bom, aí você deve pensar, se fosse só isso, a célula NK ia destruir todas as células do organismo, né? Porém, vai existir um outro ligante na membrana da célula que, quando ligado a um receptor na célula NK, vai dar um sinal negativo. Esse receptor que vai estar na membrana da célula dando sinal negativo, a gente vai estudar com muitos detalhes mais à frente, que é o MHC, né, que vai ser o principal complexo de apresentação de antígeno. Então, se uma determinada célula tem um sinal do ligante de NK, sinal positivo, mas tem um sinal dado pelo MHC, um sinal negativo, aquela célula NK vai entender que aquela célula ali não deve ser destruída. E aí, passa adiante, ela vai monitorando todas as células que ela encontra pelo caminho para ver se tem alguma coisa de errado com ela. E aí, o que acontece é que o antígeno que infecta uma célula, como um vírus, por exemplo, ele pode interferir na expressão do MHC. Isso porque o MHC, ele está relacionado com a resposta do tipo CD8, por exemplo, do linfócito T citotóxico. Aí, esse vírus, espertinho, resolve fazer o seguinte, bom, eu vou inibir a expressão do MHC nessa célula, porque aí essa célula não vai conseguir avisar para outras células do sistema imune que eu estou aqui dentro, provocando uma infecção. Mas aí, esse tiro acaba saindo pela culatra, porque quando a célula NK chega e vai inspecionar aquela célula, na hora que a célula NK se liga na célula, ela recebe um sinal positivo do ligante de NK. Mas aí, quando ela procura o segundo sinal, o sinal negativo do MHC, esse sinal não existe. Aí, a NK entende que aquela célula ali está problemática e destrói essa célula. induzindo a apoptose nela. Uma célula, quando ela está infectada por um vírus, ela consegue perceber a presença desse vírus, a presença desse patógeno ali no interior da célula. E quando ela percebe a presença desse vírus, ela reage produzindo uma substância que é o chamado interferon do tipo 1, que é o interferon alfa e o interferon beta. Esse interferon vai agir de maneira autócrina na própria célula, mas também de maneira parácrina nas células vizinhas. que, muito provavelmente, já que aquela célula está infectada, as células vizinhas podem também estar infectadas. Então, esse interferon acaba dando um sinal na própria célula, mas também nas vizinhas. E aí, a ação desse interferon vai induzir essas células ao chamado estado antiviral. Então, é isso que acontece. Olha, eu tenho aqui uma célula infectada por um vírus. Essa célula, quando detecta essa infecção, ela vai produzir o interferon do tipo 1. Esse interferon vai, então, agir na própria célula, mas também em células vizinhas. E aí, ela vai induzir esse estado antiviral. O que é isso? Esse interferon vai induzir várias modificações na célula, principalmente modificações relacionadas aos ácidos nucleicos. Vai haver, por exemplo, inibição da síntese proteica viral. Vai ter aumento da degradação do RNA viral. E vai ter, também, inibição da expressão de genes do vírus. Genes que vão estar envolvidos, por exemplo, na montagem do vírion, na montagem de novas peças virais. Com isso, o vírus pode até sobreviver, mas a sua proliferação vai ficar prejudicada, vai ficar retardada, de forma que o sistema imune tenha mais tempo de combater aquele vírus. Então, esse é o estado antiviral induzido pelo interferon do tipo 1. Para terminar, eu só queria salientar uma característica da imunidade inata, que a gente ainda vai explorar muito à frente, quando a gente estudar a imunidade adquirida. É que a imunidade inata, ela tem a capacidade de ativar a imunidade adquirida. Isso porque, para ativar a imunidade adquirida, eu preciso de dois sinais. Ou seja, um linfócito, para ser ativado, ele precisa receber dois sinais. Um sinal é um sinal que vai vir do antígeno, né? Vai ser, através do reconhecimento do antígeno, o primeiro sinal para ativar um linfócito da imunidade adquirida. Porém, ele precisa de um segundo sinal. E esse segundo sinal vai vir da imunidade inata. É isso que eu mostro aqui, olha. Eu tenho aqui um linfócito, um linfócito B, porque ele está expressando um anticorpo na sua membrana, além dele estar reconhecendo o antígeno diretamente. Então, quando esse linfócito reconhece esse antígeno, quando ele se liga a esse antígeno, eu tenho o primeiro sinal para ativação desse linfócito. Agora, eu preciso ainda de um segundo sinal. E esse segundo sinal vai ser uma molécula induzida pela resposta inata, dando então o segundo sinal e aí possibilitando a ativação desse linfócito, que vai então sofrer expansão clonal, vai sofrer diferenciação, vai proliferar e com isso ativar a resposta imune adaptativa. Com isso, a gente termina mais uma videoaula de imunologia, onde a gente deu uma visão geral da imunidade inata. Na próxima videoaula, a gente fala de complemento seguido de inflamação. Se você gostou dessa aula, não deixe de dar um joinha, não deixe de compartilhar e de se inscrever no canal. Seu comentário é muito bem-vindo. Eu espero você nos próximos vídeos. Grande abraço e até lá! Tchau! 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 Tchau!